Bom, e a gente continua falando do final de semana que infelizmente foi marcado por grandes acidentes nas rodovias aqui do Mato Grosso do Sul. A gente vai agora ao vivo com a minha querida Lorraine da Rádio CBN Campo Grande, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação, falar de algumas colisões que aconteceram, né, nesse final de semana, inclusive envolvendo grandes caminhões, né Lorraine? Bom dia! Pois é, Rude, bom dia pra você, também a todos e todas que nos acompanham. Um acidente envolvendo duas carretas em Corumbá, na BR-262, terminou infelizmente com a morte de um caminhoneiro de apenas 30 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu em uma ponte de vazante, onde houve a batida entre duas carretas que seguiam no mesmo sentido. No local, foi constatado que um caminhão carregado de carvão colidiu na traseira de uma carreta que estava carregada com minério de ferro. A cabine do caminhão de carvão ficou totalmente destruída, entrando quase inteira na traseira do outro caminhão. A guarnição do Corpo de Bombeiros tentou salvar o condutor do veículo, mas quando chegou ao local, o local identificou que Elisandro Gamarra Ferreira tinha falecido por conta do violento choque que ele sofreu. O acidente aconteceu no sábado e marca mais um episódio que mostra os problemas que a BR-262 vem enfrentando com o aumento do tráfego de caminhões. A média diária de trens, por exemplo, chega a 600 veículos por dia na BR-262. Esse aumento do tráfego aconteceu por que o minério que antes era transportado pelo rio. A gente já até falou sobre isso aqui algumas semanas atrás. Esse minério agora ele é levado para outros estados através da rodovia porque o rio Paraguai está baixo e sem condições de navegabilidade. E isso, claro, tem reflexo ao longo de toda BR-262. Viu, Rude?